Aqui eu vou colocar o nome validador, cpf e cnpj, acho que tem cnpj lá também, cnpj, deixa aqui, já vamos utilizar, aí deixa eu ver lá como você fez, você colocou máscara, né, tudo, deixa eu ver lá. Na verdade eu utilizei uma desktop, né, não, isso aí não cpf tem máscara, tem máscara, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui mesmo para nós testarmos, cpf, deixa eu aumentar aqui, opa, ele está desabilitado, deixa eu habilitar ele, você colocou na propriedade desabilitado? Aqui, né, ou não? Não. Não é editável, desabilitado é mais embaixo, enable. Aqui? Isso, isso, isso. Eu nunca comecei desse jeito, eu sempre já, se eu quero desabilitar eu coloco aqui, no inicial, eu nunca comecei. É porque eu coloquei para quando a tela entra, ele entra desabilitado. Ele entra desabilitado. Então quando o cara clica no botão novo, aí ele habilita. Incluir, alguma coisa assim. No, deixa eu ver. CPF, pessoa jurídica também tem isso? Deixa eu ver. É, na verdade, o que eu queria, mas mesmo, é só pegar o... CPF. Ah, tem CNPJ aqui também. Porque aí no caso o cadastro de pessoa jurídica é CNPJ, o cadastro de pessoa física é CPF. É, vamos testar também, para ver se aquela funciona certa. CPF. Propriedades. Enable, como você falou. Aqui. Boa. Colocar um botão, depois vamos fazer quando perder o foco. Para ver se funciona também. CPF. CNPJ. Jbutão CPF. Jbutão CNPJ. Então aqui, CPF. CPF. Deixa eu pegar o texto aqui e verificar. Vamos ver aqui, então. Nossa, está aberto aqui. E aí. PyCat. Deu um erro. Erro no botão CPF. Eu sei que o erro está aqui. E aí eu quero pegar o campo aqui. JostestField CPF. Não vou copiar, né? O C. eu vou pegar ele string cpf é este agora sim eu tenho que chamar o validador deixa eu ver lá validador cpf validador cpf cntj e lá eu vou ter que copiar aquela função que eu enviei lá deixa eu ver se eu racha aqui nos e-mail e-mail, e-mail, e-mail mandei o antes pra você é isso aqui eu não lembro se eu copiei, acho que eu copiei, acho que eu fiz essa função copiando de um programa de cc++, aí eu passei pra Java, quando eu fiz isso aqui, faz muito tempo, não lembro deixa eu ver se funciona ainda ah, agora tem que ir lá no útil aqui tá pedindo pra um monte de comentário aqui, tá pedindo pra converter pra switch switch melhorou? ficou muito zoado deixa eu ver que tá mesmo aí eu fui pôr esse monte de comentário, acho que é pra saber o que eu tava fazendo e tal nem sei se funciona então aqui ele recebe uma string se a string for do tamanho de 11, é um cpf ele vai até aqui que é um número de letras, de números, que tem o cpf se for um cnpj no caso desse código aí, ele tá com as duas funções dentro dele é, tá com as duas funções aqui tanto que é que ele chama aqui, valida cpf cnpj você pode separar depois se quiser primeiro vamos ver se funciona mesmo e aqui é o cpf quando ele for maior maior não, né quando ele for 14 é cnpj quando ele for 11 é cpf vamos ver então aí, cara, é só chamar mas aí a minha dúvida é no caso de máscara, ele vai ter que aumentar, né? não, ele vai ignorar a máscara aí, ele vai ignorar a máscara quer ver, ó deixa eu ver, deixa eu ver pelo menos o que eu me lembro é assim senão nós modificamos aqui aqui é o login, já fizemos aqui é o principal deixa eu ver como ele tá pegando aqui tem um negócio legal ainda mais pra mexer em sistema assim não sei se você conhece jrebel aqui jrebel deixa eu ver se ele tá até ligado aqui ele não tá adicionado vou adicionar ele o que que esse programa faz eu não preciso ficar iniciando toda hora o sistema quando eu logo uma vez depois eu quero testar uma coisa eu deslogo logo outra vez ele já atualiza sozinho já tudo que eu mexi deixa eu ver se tá funcionando conhecia esse jrebel ou não? não, não então vamos ver se funciona depois eu já te mostro como faz aí pra conseguir o que que tá acontecendo? aqui agora ele tá começando jrebel, primeira vez também, ó balões esse sistema é muito bom isso aqui funciona pra pra java web pra java desktop pra java desktop que nós estamos fazendo não funciona 100% porque tudo que você mexe aqui depois você volta tá mexendo tá funcionando não precisa fechar o programa e iniciar de novo pra web de vez em quando você tem que dar uma uma reiniciada dar uns pau que nem, ó eu loguei, né deu aqui true aqui não vai dar certo aqui que eu quero mostrar mas vou mostrar no outro botão mas só deixa eu tirar esse negócio aqui porque já vimos que tá funcionando login aqui deixa eu tirar mas acho que mesmo quando eu tirar aqui vai mostrar que vai atualizar aqui embaixo salvei eu fiquei ah lá, tá vendo? ele recarregou aqui a tela login então já recarregou sem eu iniciar no novo sistema que nem aqui, ó eu tô apertando o botão não tá acontecendo nada não tá mostrando nada aqui, ó pra limpar o console ó não tá agora se colocar aqui, ó sold eu quero ver que tá pegando ali no cpf 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 salva se eu não tivesse usando jrebb o que eu tenho que fazer? tem que fechar o programa logado de novo pra testar é exatamente desse jeito não precisa pra ver que eu quero ver que pega aqui, ó olha lá aqui, ó tá vendo? eu não preciso fechar ele ó ó beleza? ah sim muito bom isso aí onde eu achei isso aqui foi uns caras da algo works que me passaram conhece a works? a escola algo works? não, né? já ouvi falar mas não ó, aqui no youtube eu ponho algo works jrebb vai te mostrar como que faz aqui, ó pra conseguir compilar esse projeto em jrebb aqui, ó aqui que ele mostra como você consegue jrebb deixa eu ver se tem outra aqui acho que é esse mesmo não sei se eles fizeram outro vídeo mas que ele fala você tem que entrar no site lá e tal conseguir a licença lá com os caras que é pago o programa, né? mas tem um jeito lá que você consegue de graça ele mostra é o jeito em brasileiro é na verdade é o jeito que eles dão o pessoal testar só que eles não divulgam não sei porquê acho que não é pra ninguém conseguir muito aí quando você conseguir lá a chave você vem aqui em ferramentas plugin aí aqui em obter plugins disponíveis você coloca aqui jrebb no meu caso aqui não vai aparecer porque eu já tenho instalado aí você clica em cima instala ele aí ele vai pedir pra você ativar deixa eu ver aqui deixa eu entrar em opções pra você ver olha ele vai pedir pra você ativar o meu no caso tá válido tá ativo aí vai aparecer uma janelinha ali você coloca o seu código aí já era dá pra você utilizar de boa lá no vídeo ele mostra lá no vídeo ele mostra certinho como faz lógico que ele não mostra como usa aqui no NetBeans que eu tô mostrando pra você agora mas ele fala lá os principais então aqui no caso tô vendo que ele tá pegando com ponto ponto e traço deixa eu ver no meu é que eu não uso mais isso aí o pessoal não gosta que eu valido as coisas mas deixa eu ver se eu tava tirando esses pontos aqui quando eu utilizava deixa eu ver aqui gastrar aluno ou se eu mandava assim é porque lá na função eu não tô vendo nada que eu tô tirando deixa eu ver é eu não tô vendo que remove ponto nada tem 3 6 9 10 e 11 11 números tá certinho deixa eu ver aqui acho que eu não vou ter aqui bom em todo caso se eu mandar assim vai dar pau vamos mandar assim só de safadeza primeiro vamos pegar um CPF pra ver o que acontece vamos testar com ele mesmo qualquer coisa só pra ver o que acontece vamos fazer a chamada depois vamos tirar esses pontos aí então aqui eu peguei o CPF e agora eu vou jogar lá na função tem o que retorna lá um boolean também um boolean então vou aqui um boolean existe de novo existe esse CPF validar CPF e manda o CPF aqui ó vai dar erro lá por causa dos pontos e vírgula vai dar que não existe provavelmente não existe mesmo CPF que eu coloquei não existe aqui voltou falso mas vamos colocar um que existe pra ver se se tá funcionando deixa eu pegar na internet aqui ó CPF handle acho que chama validador de CPF gerador de CPF gerador gerador de CPF gerar aqui se eu colar vai ficar sem os pontos não coloca os pontos legal colou ali tá vendo que tá dando falso né é por causa dos pontos e do traço então vamos ter que tirar isso daí deixa eu ver aqui limpar primeiro os pontos pra poder fazer a validação eu posso fazer aqui mesmo já deixa pronta aqui deixa eu ver como que faz mesmo só mudar isso aqui esse nome aqui o documento pronto tá mais interessante ver se eu lembro aqui deixa eu ver link documento lembro que é uma função que faz isso reprise reprise o target eu quero que eu reprise nos pontos e não coloque nada vazio inicializar variável documento tá vamos colocar um documento auxiliar aqui então pra não confundir que é esse documento aqui vou fazer assim colocar documento auxiliar aqui o principal como documento vai aí eu tenho que tirar o traço também string documento reconciliar reprise assim só pra garantir documento não é usado reprise papapá papapá o que foi cara não pode usar o mesmo sacanagem então vai documento link para garantir põe o trim aqui para tirar os espaços branco então coloco documento igual documento dois vamos ver se deu certo esse negócio aqui documento só que aqui eu fiz errado eu tirei o primeiro ponto e tal e agora aqui eu passo documento documento um documento dois vira original documento dois vira o documento e o documento que eu vou utilizar aqui para fazer as paradas e tem que mudar no cnpj porque o cnpj tem barra depois vamos ver isso aí se der certo no cpf o cnpj é mais fácil é deixa eu ver aqui deixa eu limpar aqui o console um válido ah lá deu certo tirei tudo agora deu true porque pegamos lá um cpf válido lá da internet aqui outro válido aqui outro válido true vou colocar um que não é válido vou mudar aqui o último valor falso então tenta colocar tudo o número o mesmo número um tudo um número repetido dois 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 um um alguma coisa assim tudo um vai opa deu true será que existe cpf nossa deu verdadeiro cara não é possível que exista cpf assim né ó isso eu nunca tinha testado é então não tem cpf assim né com certeza né não existe alguns códigos tava tava erro por isso porque quando você colocava todos 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 repetido ele aceitava temos que arrumar isso então vamos ver como podemos fazer deixa eu ver tirar números repetidos deixa eu ver um negócio aqui vamos ver até quando isso aí funciona por exemplo um 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 mas lá no começo começar com dois falso ó o problema é só com repetido tudo tudo repetido e funciona estranha vai ter que ver como que faz um número você saber que tudo é um número repetido que é que são todos repetidos vou até separar a função aqui ó que não precisou fazer isso vou colocar aqui valida cpf embaixo posso pôr valida cnpj ela consegue burlar o sistema porra um else aqui no caso não precisa mais do else link documentos borne tem tem esse essa opção aqui que eu estava verificando consegui ver na minha tela aí ele dá isso aqui ó peraí deixa eu ver cadê você é coloca esse ponto é pode ser isso também ver se é igual a 0,0,0,1 é é como que é como é pouca as situações né 0,0,0,1 pode fazer assim até mais fácil isso aí vamos tentar fazer isso aí vamos ver achei estranho aqui deixa eu ver se ele usa tudo isso aqui usa tá legal aqui vou tirar o if retorna dígito verificador tá salva deixa eu colocar lá o valido aqui deixa eu ver se mudou alguma coisa que eu tenho separado deixa eu pegar um valido deixa eu pegar um valido documento e 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 o erro é para ver se entra ali e aí eu beleza então fazer assim nunca ou e aí vai 11 e o oi 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 todos os sites que eu pesquisei geralmente o pessoal reclamava porque porque dava os números todos repetidos ele aceitava é então ninguém testava isso eu nunca testei oi 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 a mesma mais boa é 1789 oi 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 isso aí cara, agora põe no else aqui aqui eu coloco false eu coloco a mensagem aqui pode puja o top campaign top campaign show mensagem pf inválido erro zero mesmo isso aí fizemos a gambiarra pf inválido pf inválido tá retornando falsa, tá certinho tá dando inválido e retornando falsa aqui não tá dando a mensagem porque né tá retornando falsa porque eu coloquei a mensagem aqui mas o certo mesmo é colocar aqui coloquei ali mas tá errado isso aqui é fácil colocar aqui né vou fazer isso aqui ó if não existe não existe agora falso adeus imagina se tivesse que ficar logando toda hora pra testar isso não dá trabalho então jrebel aí ajuda vem a tempo agora true beleza e colocar um que não existe então assim que passa se eu não tava conseguindo é só passar aqui e chamar né fazer a chamada da classe aqui tirar isso aqui e vamos tentar o cpj cpj agora né só pra completar completar a bagunça tem validador cpj também né ou não tem acho cara que ligera pra você aqui ó cpj é a mesma coisa né só temos que tirar a barra né deixa eu ver se ele pode é ele tem uma barra ele tem dois pontos uma barra e um traço um traço é só fazer o que fizemos lá no outro ele aceita repetido também? pelo jeito sim né deixa eu ver aí é o outro quadro que ele tá colocando a mesma coisa pelo jeito ele deve aceitar repetido também né e agora eu tenho que colocar mais uma coisinha o documento 3 quero que se licitua a barra não tem nada e passa aqui o documento 2 e aqui agora é o documento 3 e aqui tá fazendo as validações vamos ver se ele aceita repetido aqui eu tô fazendo o return já peraí tem que fazer aqui também deixa eu mudar aqui cpf cnpj agora aqui cnpj aqui aqui não mudei lá acho justfield cnpj cnpj cv cnpj 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 inválido e acho que é isso ah maneiro vamos ver coloquei um guardo aqui coloquei um guardo aqui peraí acho que eu não fiz a chamada fiz aqui gettext cnpj 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 Bom, nesse caso, então, eu vou ter que sair. Quem falou que funciona sempre? Vamos ver se é isso mesmo. Deu pau agora. Valões, um, dois, três. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada? Não. Não tava pegando mesmo. Aqui eu não validei quando o cara clica vazio. Pode ver que deu até erro aqui. Quando você manda vazio, tem que arrumar isso aí depois. Vamos lá. Opa. Não, não copiei lá. CNPJ. Pro. Falso. Beleza. Tudo igual. É. Pra CNPJ não dá certo, não. Tudo igual. Vai lá. Pra ele não funciona igual o CPF. Aí vale. Nem precisa colocar lá o que colocamos aqui. CPF. E agora tem esse problema, né? De vazio, né? Então, você pode validar isso aí também. Isso aqui, ó. If. CPF. Exempt? Deixa eu ver. Não sei se funciona isso. Vamos ver. Faz o mesmo, ó. Vazio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só pra ver se entra. Ah, não dá só por quê? Na verdade, não tá vazio, né? Por causa da máscara. É. Que tem máscara aqui, ó. Então, desse jeito não vai dar. Tem que colocar exatamente o que tá aqui, ó. Aí você teria que colocar assim. Se o CPF fosse igual, aí colocaria a máscara. É. Vazio não dá, porque você colocou... O campo. O caso incrível. O campo... Aí tem que pôr igual a máscara aqui. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver certinho na máscara. É três espaços, um ponto. Três espaços, outro ponto. É, igual aqui. Ctrl C. Ctrl V. Cadê onde eu tô? Ah, aqui eu tô no seu. Assim. Desse jeito aqui. Vamos ver. Agora sim, ó. Vazio. Se eu fizer isso aqui, ó. É, espaço vazio e ele não aceita. Então, beleza. Vou colocar só um número. Só o número caiu no vazio. Vazio. É porque, na verdade, faltou sabe o que no código? Hum. Se colocar o length. É diferente de... É. Mas, então... É diferente de 11. Peraí, deixa eu ver o negócio. Guia test. Tá, pegou tudo. Agora tá lá. Quando o CPF ali, ele completa tudo. Aquela hora aconteceu porque tava vazio mesmo. Deixa eu entrar de novo aqui. Vai dar aquela situação de novo. Valões... 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 Sério. Ó. Vazio, vazio. Põe 1, ele vai pro anterior, como tá vazio. Ó. Parece que eu coloco todos os números. Não é inválido? Ah, agora dá. Você pode pôr isso aí que você falou, mas não necessita, né? É um comportamento dele aqui, ó. Ele pega o anterior, tá vendo? Tenta colocar lá no código lá da validação. No último item lá. Mas não precisa. Eu tô te falando, ó. Ele pega sempre o último que tá na memória dele. Caso esteja alguma coisa errada, né? Que nem aqui eu passei o CPF inválido mesmo. Aí, por exemplo, eu apago tudo. E dão... Olha lá, ele volta pro anterior. Tá ligado? Então nunca vai dar muito problema, não. Ó. Ele retorna. Deixa eu apagar tudo, ó. Agora, se quiser melhorar aí depois, você... Dá uma zoeira aí, você faz. Aqui, ó. O CNPJ não modifiquei ainda. Olha o erro. Aqui, vamos fazer igual lá, então. If... É aqui. If... CNPJ... E... Vou pegar a máscara lá dele. Opiedades. Aqui, ó. Isso aqui. Else. Coloca... Deu certo. Aqui. Aqui. Aí, você pode colocar a mensagem aqui no vazio também, se quiser. Tá, ó. Tá colocando ali. Vazio. Vazio, vazio, vazio. Você coloca um só vazio. Ele volta pro estado anterior. Se eu não preencho. Agora, se eu preencho tudo... Aí, dá inválido. Aí, se eu apago... Ele volta pro estado anterior. Então, não tem problema. Não vai dar muito erro, não. Aí, pega um válido. Deu true. Deu válido. Isso aí. Sonou, cara. Aí, você pode também... Lost Focus aqui, né? Caso não queira colocar no botão. Antes do cara clicar em salvar, já chamar isso, né? Lost Focus aqui. Aí, no caso, o Lost Focus seria pra... Assim que ele sair do campo? É. Assim que ele sair do campo, já verifica. Ao invés de esperar o cara preencher tudo, pra depois falar que tá errado. Eu já falo na hora. Verificar... CPF. Deixa eu ver se tá certo. Verificar CPF. Solte. Deixa eu ver se funciona aqui primeiro. Foco. Fox. Aqui, ó. Verificar CPF. Aqui, ó. Vou clicar no CPF e vou tirar. Tirar o foco. Tá dando certo, não. Ah, já ter focos lost. É isso que eu fiz? Tem outros aqui, né? Ganhou foco e perdeu foco. Tá certo. Deixa eu ver se ele tá entrando aqui. Que bom, aí, só pode ver. É, tá. Deixa eu andar, não. O Dragon não deu certo, né? Vamos ver aqui. Fala de novo. Eu tô quase desistindo dele, né? Mas sabe o que que é? É que é a tela principal, né, cara? Esse aqui, ó. Eu tô mexendo aqui. Geralmente, quando eu uso, eu uso nas sub-telas aqui, né? Aí ele funciona bonito. A tela principal, eu acho aqui que ele é... Mais estricto, né? Ah lá, agora foi. Ah lá. Agora tá indo. Tem algumas coisas que eu faço que acho que precisa... Dar um repaint, um reload nessa tela toda. E acho que o Jireb não consegue dar um reload em algumas coisas aqui. Então, aí, você tem que reiniciar de novo. Como quando, às vezes, eu mexo... Às vezes não, sempre eu mexo em sub-telas que estão aqui dentro. E a tela principal sempre tá fixa. Aí nunca falha. Porque ele consegue dar o reload na sub-tela aqui. E a tela fica fixa. Porque eu nunca testei assim o Jireb. Hoje eu tô testando. Já vi que dá pau algumas coisas aí. Deixa eu ver aqui. Bom, então aqui eu ganhei o foco. Desjeitei. Aí ele puxou o foco aqui, ó. Como aqui eu tenho um botão também. E eu fiz isso aqui de propósito. Caso você queira deixar um botão. Alguma função, assim. Tem um botão salvar e tal. Você pode pegar e copiar isso aqui, né? Esse pf. Copia lá pra um método. Aí você só chama o método sempre. De vez de ficar chamando. De vez de ficar repetindo código. Código sempre é ruim também. Aí fica certo aqui, ó. Como aqui ele usa o JTF, que são componentes da tela. Então eu não faço um serviço separado, igual isso aqui. Mas daria também, ó. Por exemplo, eu deixaria só isso aqui e passaria só isso aqui. Na verdade já tá, né? Aí eu chamo o validador aqui. É que isso aqui é obrigado a ficar aqui, né? Não tem como eu passar isso pra outra tela. Até tem, né? Mas complica muito. Mas aqui é só pra mostrar que dá pra você chamar, né? Não sei se você sabia, mas... Acho que você sabe já. Mas quem não sabe aí fica sabendo. Aí funciona dos dois jeitos. Deixa eu ver aqui. Agora funciona aqui. Válido. E mesmo quando eu clico aqui e saio. É pra chamar também. Olha lá. Só que quando eu clico. Olha lá. Tem que clicar no outro, né? Aperto tab. Também funciona. Que geralmente se tá num formulário, você digita e aperta tab, né? Então você vai indo lá. Vai indo lá. Você aperta tab. Então tá funcionando. Deixa eu pegar um válido aqui. CPF aqui, ó. Válido. Ah... Do... 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 Isso aí. Pegou o espírito da coisa? Agora eu queria que tu abrisse um... A opção aí que tem... É... É... Cadastro de usuário. Tela, cadastro de usuário. A sua tela lá? Deixa eu ver aqui. Isso. Do... Do... Do meu projeto. O que que tem ela aqui? Aí eu queria que tu clicasse no botão salvar. Quando salvasse, salvasse. Isso. Aí no caso, essa opção aí... Eu tenho que colocar dentro desse botão, não é isso? É, você chama lá... Eu não quiser... No caso, se eu não quiser colocar no foco. Sim. No caso aqui, por exemplo... Vamos criar aqui no seu projeto aqui... Novo pacote útil. Útil. Aí vamos copiar aqui o que eu fiz aqui. Validador CPF. Aqui. Deixa eu ver o que que você faz aqui. Você vai verificando. Verificando, 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 verificando. Frag 1. Confirma. Onde que você salva aqui mesmo? Ele entra no... Deixa eu... Olha o meu aqui. Que aqui ele tá verificando o password, password... É, na verdade ele verifica o password... Pra completar, ele verifica se o password tá... Tá igual ao do confirmou o password, né? Se tiver igual, ele salva. Ah, tá. Porque tem uma tela que tá registrando o password aqui. Tá certo. Ok. Ele salva. Aí se não, ele vai e entra no else. Mas onde que você salva aqui mesmo? Põe o insert lá. Porque aqui tá... Ah, tá aqui, ó, né? Salvar. Ele... Salvar. A opção salvar. O DAW, o DAW pode salvar. Ah, você usou menos botão aqui também. Tem o editar aqui embaixo. Olha que eu vi. Editar. Ah, tá. Salvar. Aí você vai pra cá. Aí você faz o insert. Certo. No seu caso, você pode... Deixa eu ver aqui. CPF. Aqui você tá vendo se tá vazio. Então, na verdade, você tem que fazer verificação aqui, né? No frag aqui. Aqui que você vai salvar depois. Aqui você põe... Validador aí. CPF e CNPJ. E... Val, Animo. Validador, CPF e CNPJ. É, mas no caso, se eu fizer o... Como você fez o método aí embaixo, eu chamo só o método, né? Também. Mas isso aí é bom pra caso você... Deixa eu ver. É. No seu caso vai ser bom, porque quando você editar também, né? Você pode tá modificando, né? Então tá certo. Porque o código aí tá enorme. É, que tá misturado, né? Tá misturado aqui, ó. SQL. SQL. Isso aqui que eu falo pra você. Depois você tenta modificar isso aqui, ó. Põe tudo separado, tudo certinho. Essa opção aí de cima, que você tá vendo aí. Esse monte de IF ELSE. Foi um exemplo que eu tirei de um... De um vídeo que eu vi um cara ensinando como... Se o campo tiver vazio, aí ele... Ele dá um aviso, né? Dá um aviso, ganha um foco. Fica lá. É, dá um aviso e ganha um foco. Viu? E eu, se fosse fazer, assim, esse formulário que você tá fazendo, o cara preenchia, perdi o foco, se tivesse alguma coisa errada, eu colocava pro fundo ficar amarelo, vermelho, alguma coisa desse jeito. Ao invés de ficar dando muito joption pane aqui, né? Tem muita coisa aqui. Agora, se eu fosse verificar só no fim, aí eu faria a verificação total e colocaria um genérico aqui, ó. Todos os campos devem ser preenchidos ou preenchidos corretamente, ou deixasse o campo errado só em amarelo, ou que tivesse errado, ou em vermelho. Na verdade, eu tentei fazer isso, né? Eu tentei fazer assim. O campo que tivesse errado, ele ficaria só com as bordas em vermelho. E eu tentei juntar todas essas opções em colocar uma opção só. Existe algum campo informado ou incorreto, alguma coisa desse tipo. Aí você tiraria, por exemplo, que você tá só fazendo as verificações, né? Você poderia fazer uma função lá embaixo, ó. Limpar o botão ali de salvar. Você põe aqui verificar, sei lá. Pode verificar. Sei lá. Aí aqui ele faria a verificação, pra ficar mais limpa aqui, ficar mais... Tá vendo? Você tira isso aqui, né? Copiá-la. Copiá-la. No caso, tem que seguir o mesmo padrão seu aqui. Fala que senhas não estão iguais, sei lá, né? Senhas não estão iguais. E você só chama isso aqui, ó. Pra pro ódio, você vai ter que retornar alguma coisa, né? Então vai ter jeito. Então é com boolean. Deixa eu ver se tiver tudo certo. Turn it through. Tudo certo. Tudo certo. Falso. Se não, não está certo. Tudo certo. Ah, return. Tudo certo. Algo assim. Vou tirar tudo isso aqui. Else. If. Isso aqui. Me pergulha aqui. Tudo certo. Nada a ver. Falso primeiro. Verificar dados. Na verdade, é na frente. Um pouquinho é limpo, né? Tudo certo. Legal, true. Isso aqui. Como você colocou as mensagens lá embaixo, não precisa se for falso. Está tudo aqui, ó. Então já está tudo falando que está errado aqui. Aí ficaria... Aí você só se preocuparia com o botão salvar. Aí você só vê o que é salvar mesmo. Na verdade, você tem que editar aqui dentro também. Editar. Ele está fazendo um... Ele entra no if. E se entrar no else, ele entra como se fosse editar. Então você poderia também separar isso aqui também. Porque se tem botão editar aqui, por quê, então? Editar. Frag 2. Você só habilita as coisas aqui, né? Habilita. Traz um nome. Ué? Quando você faz isso aqui, ele preenche a tabela, é isso? Select from usuário. Word by name. Na verdade, quando eu clico na tabela, ele carrega as opções do usuário e tem a opção de eu editar. Ah, sim. Conecta. String. Vai pegando na tabela. E vai jogando lá. Habilita os botões. Habilita. É, dá para simplificar essas coisas aí. Vai ficar mais fácil. Está bem. Novo. Salvar. Editar. Excluir. Você pode... Você pode fazer assim, cara. Quando você quer excluir, você dá dois cliques aqui no caso que é o usuário. Dá dois cliques na tabela. Aí aparece a opção. Deseja excluir esse usuário. Aí já exclui. Não sei se você está fazendo isso. Deixa eu ver. Na verdade, você só escolhe. Acho que clica excluir, né? É, se você clicar nele uma vez, ele carrega os dados nos campos. Ah. Aí quando você clica em excluir, ele habilita o excluir ou editar. Aí você seleciona se quer editar ou excluir. É, eu já faria assim. Dá dois cliques crui. Ou então aperta delete, exclui. Aí eu já eliminaria esse botão daqui. Editar. Quando eu clico aqui, vem as opções para cá. Aí eu faria igual você está fazendo, né? Vem aqui. Aí salva aqui. Não precisa editar. Botão editar. Tirar esse botão daqui também. Esses dois botões. Sai fora. Cancelar é o que? É para limpar os campos? Limpa os campos. Isso. Cancelar, no caso, clicou em editar, ele habilita o cancelar para... Se você quiser desistir do que está fazendo, você cancela, ele limpa todos os campos. Campos, legal. Saiu, saiu. Aí sai para fora. É, dá para dar uma eliminada nesses dois botões aqui, se quiser. Mas aqui você viu, né? Agora, para salvar é só você fazer a chamada aqui, cara. A chamada aqui. Deixa eu ver aqui. V. CPF. No seu caso aqui. Aqui. Você já está acertando no objeto. Está pegando direto aqui. CPF. GetTest. Posso passar direto aqui também. Deixa eu ver se dá certo. Certo. É aquele esquema do boolean lá, né? Existe. Se existe, beleza. Existe. Opa. A gente vai fazer a parada aqui. Se não, não faz nada, porque a mensagem já vai vindo de lá, né? Deixa eu ver. Já colocamos aqui a mensagem. Não. Mas tem que colocar a mensagem. Aqui no meu exemplo eu coloquei. A mensagem está no método. Verificar. Aí você pode colocar a mensagem aqui, então. Else. Você está fazendo junto aí para testar? Não sei o que você está fazendo aí. Ou não? Não, não. Eu estou só te observando. Aí eu vou fazer. Colocando só algumas observações aqui para poder fazer os ajustes. Deixa eu ver se o meu funciona aqui. Aqui parece que não estava querendo rodar o seu aqui no meu. Pera aí. É porque o outro não está pegando dados. É, é por causa do banco, né? Deixa eu ver aqui. Onde que é a mesma conexão sua? Está dentro de controle. Controle. O meu aqui está com o locador a maiúsculo. O Silvio está sem senha. Ou está com senha. Acho que está root o teu, né? Conexão. É, root. Root. Deixa eu ver se vai, se eu fizer isso. Root. Executar. Não está executando. Não sei por que. Nem aparece o erro, nada. Colocadora veículo. Ah, é, porque está dando aquele outro erro lá de XML lá, né? Ah lá, isso aqui. Ah, isso aqui. Sei lá o que que é. Um build. Estou por fora. Bom, mas é só você ver aqui. Eu estou deixando gravado isso aqui, para você quiser ver lá no YouTube. Caso você esqueça alguma coisa. E aí você olha lá. E aí você olha lá também. Deixa eu ver aqui. Aí você testa essas coisas que estamos fazendo aqui. Mas acho que funciona assim, cara. É só mandar aqui e tal e já era. Porque não estamos fazendo nada diferente do que fiz lá no outro exemplo. Aí é só. Aí é que negócio, se você quiser mudar isso aqui, né? Colocar para pesquisar aqui. Na hora de acabar aqui, chamar a pesquisa aqui dentro. Aí você chama o método pesquisar aqui. Monta um aqui. Preparar. Não, eu tenho que fazer essa questão de preencher tabela também. Eu tenho que tirar daí de dentro e levar para outro local. Tchau.